O pessoal tem me enviado dúvidas perguntando qual é a maior dificuldade na implementação do indicador OEE. A maior dificuldade que eu vejo está na coleta de dados, porque ela é feita pelo operador e muitas vezes nós solicitamos muitos inputs do operador. Então essa coleta tem que ser feita da forma mais simples possível e somente os dados que são realmente necessários, porque a função do operador é produzir, mas ele também tem que fazer esses apontamentos para poder melhorar o processo produtivo e assim ter o cálculo do indicador OEE para atacar as perdas que estão ocorrendo no processo. Então nós temos que trabalhar para que o operador faça isso o mínimo de vezes possível, da melhor maneira que seja, a melhor maneira é a automática, se não for possível a manual, mas que tenha poucos inputs para ele lançar, porque senão ele vai perder muito tempo nesse lançamento dos dados, na coleta dos dados.